Seção 4ª. Das reuniões. Artigo 24. A Câmara Municipal reunir-se-á, ordinariamente, em sessão legislativa anual, de 1º, 1º, de fevereiro a 31 de dezembro. § 1º. As reuniões marcadas para as datas fixadas, neste artigo, serão transferidas para o 1º dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos e feriados. § 2º. A sessão legislativa ordinária não será interrompida, sem a aprovação do, Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. § 3º. Além de outros casos previstos nesta lei orgânica, a Câmara Municipal reunir-se-á, em sessão solene. Inciso 1º. No dia 1º de janeiro subsequente à eleição, para dar posse aos vereadores eleitos, receber o compromisso de posse do Prefeito Municipal, e do Vice-Prefeito, e eleição da Mesa, e das Comissões. Inciso 2º. No dia 1º, 1º, de fevereiro subsequente à eleição, para inaugurar a legislatura, e, nos três seguintes, para instalação de sessão legislativa ordinária. Inciso 3º. O vereador que não tomar posse na sessão prevista no inciso 1º, deste parágrafo, deverá fazê-lo no prazo de 15 dias salvo por motivo justo aceito pela Câmara. Inciso 4º. No ato da posse, e no término do mandato, o vereador fará a declaração de bens. § 4º. A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á, pelo seu Presidente, pelo Prefeito Municipal, ou a requerimento da maioria dos vereadores, em caso de urgência, ou de interesse público relevante. § 5º. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente, deliberará sobre a matéria para a qual for convocada. Sessão 5ª. Da Mesa e das Comissões. Art. 25. A Mesa da Câmara Municipal, será composta de um Presidente, um primeiro e segundo secretários eleitos para mandato de dois anos, permitida recondução para o mesmo, cargo na eleição imediatamente subsequente. § 1º. As competências e as atribuições dos membros da Mesa, e a forma de substituição, as eleições para sua composição, e os casos de destituição, são definidas no Regimento Interno. § 2º. O Presidente representa o Poder Legislativo. § 3º. Para substituir o Presidente nas suas faltas, impedimentos e licenças, haverá um Vice-Presidente. Art. 26. A Câmara Municipal terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma, e com as atribuições previstas no Regimento Internas, ou no ato de que resultar sua criação. § 1º. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabem. Inciso 1º. Discutir e votar o, projeto de lei que dispensar na forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Câmara. Inciso 2º. Realizar audiências públicas com entidades da comunidade. Inciso 3º. Convocar secretários municipais para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Inciso 4º. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de quaisquer pessoas, contratos ou omissões das autoridades públicas municipais. Inciso 5º. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Inciso 6º. Apreciar programas de obras, planos municipais de desenvolvimento, e sobre eles emitir parecer. Inciso 7º. Acompanhar os atos de regulamentação do Poder Executivo, velando por sua completa adequação às normas constitucionais e legais. Inciso 8º. Acompanhar a execução orçamentária. § 2º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigações próprias das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, serão cridas mediante requerimento de um terço dos vereadores que compõem a Câmara, para apuração de fato determinado, e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhado ao Ministério Público, para que promova responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Artigo 27. Na Constituição da Mesa, e de cada comissão, é assegurada tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos, ou dos blocos parlamentares que participem da Câmara. Artigo 28. Na última sessão ordinária de cada período legislativo, o Presidente da Câmara, publicará a escala dos membros, e seus substitutos, que responderão pelo expediente do Poder Legislativo, durante o recesso seguinte. Artigo 28. Na 2. Na 20. Na 30. Na 20. Na 30. Na 40. NTS, na 19. Na 119. O checko 28. Na Pauline afirmar oינו. Altigo 20. Na 21. Na Sureki 35. Na 25. Na 90. Na 29. Na 23. Na 24. Na 23. Na 31. ragerepwide 29. Na 21. Na 25.